Olá, tudo bem com você? Tá começando mais uma vez o programa Vida e Saúde, pode chegar, fica à vontade, aproveita o programa que tem muita informação boa que pode transformar a sua vida. Não só a sua vida, mas também a vida da sua família. Então é importante que você, não sei se você tá lavando uma louça aí, se você tá sentado relaxado no sofá, o importante é você prestar atenção, mesmo que você tenha que entrar no blog pra pegar todo o nosso programa completo. Antes de mais nada, eu quero convidar você pra refletir numa frase de Lewis Carroll, que diz o seguinte, um dos segredos da vida é que tudo que realmente vale a pena fazer, é o que fazemos pelos outros. E você, o que já fez por alguém hoje aí? Você pode fazer a diferença com pequenos atos, pequenas ações no dia a dia que vão transformar, que vão iluminar, que vão trazer um sol brilhante pra vida de alguém que pode estar aí bem perto de você. Esse é o desafio do dia. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução digital. Você lida bem com os eletrônicos? Você consegue acompanhar os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos nas redes sociais? Você consegue alimentar? Como é que anda aí o seu termômetro digital? É o assunto do programa Vida e Saúde de hoje. Você vai entender que é preciso, é possível você se inteirar desse assunto pra que a sua família tenha saúde também emocional e saúde física também tá envolvida nisso aí, nessa questão também. E a gente traz uma receita pra você. Hoje eu vou preparar aqui um delicioso suco de manga com cenoura bem simples, bem rápido. Então você pode fazer essa receita a qualquer hora do dia pra deixar a sua turma aí toda vitaminada, tá bom? Você pode entrar no blog a hora que quiser, novotempo.com.br, vida e saúde. Se quiser pegar esse programa na íntegra, se de repente não dá pra ficar aí até o final, você pode pegar receitas, tem muita conversa com especialistas lá pra você. Então é só acessar e quando estiver por lá não esquece de compartilhar, combinado? Eu tô aqui com duas especialistas hoje pra falar sobre o assunto de introdução digital. Temos aqui a Nádia Teixeira, obrigada pela participação. Prazer estar aqui. Pedagoga, trabalha lá na Casa Publicadora Brasileira e obrigada por atender o nosso convite, viu Nádia? Temos também aqui a doutora Adriana Carvalho, que é advogada e ela trabalha pra uma sede da Igreja Adventista, lidera, na verdade, pra uma região aqui de São Paulo e é um prazer enorme ter você aqui. É um prazer enorme. E espero que você possa nos ajudar, vocês duas, nos ajudar a entender melhor esse assunto. Também esperamos. Você sabe o que é uma pessoa que só vive na internet, você convive com alguém que só tem tempo pra ficar nos eletrônicos? Isso te incomoda? Você mesmo, quanto tempo gasta na internet ou assistindo conteúdo digital? Uma pesquisa da Unicef mostrou que 71% dos jovens do mundo têm acesso à internet. 42% dos jovens também no mundo aprenderam a usar a internet sozinhos. Não sei como é o seu caso aí. E 30% dos jovens aqui no Brasil ainda estão desconectados. Parece que isso é mentira, mas 30% ainda não têm acesso à internet. Pra gente entender um pouquinho melhor do assunto de hoje, eu queria saber o seguinte, Nádia. O que é necessariamente a era digital? Ok. A era digital é mais um momento que nós vivemos na humanidade. Tivemos a era que envolveu a agricultura, a era industrial e agora nós temos esse período que também é conhecido como a era da informação, onde nós temos um acervo de acesso tecnológico muito grande em todos os aspectos. Então é mais um momento que nós estamos vivendo de forma social. E a gente também, cada grande mudança, a gente enfrenta também mudanças. A sociedade precisa assimilar e precisa se adequar. O que significa pra gente, doutora Adriana, os nativos digitais? Como que a gente caracteriza essas pessoas? Bem, os nativos digitais, como define John Poffrey da Harvard Law School, são aqueles nascidos na década de 80. Então, antes disso, são os imigrantes digitais. E esses nascidos na década de 80, que já... De 80 pra frente, né? De 80 pra frente, é. E eles já têm o domínio das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas tiques, né? Tiques. São os que já nascem sabendo mexer. Isso. Que têm completa familiaridade com a era digital. Mas será que é certo, Nádia, a gente deixar as crianças desde novinhas mexendo com aparelhos eletrônicos? Existem algumas recomendações até pra que essa criança possa desenvolver de uma forma mais saudável. O ideal é que antes dos dois anos a criança não tenha esse contato. Por quê? Porque existe o seu desenvolvimento cognitivo, a própria questão do desenvolvimento cerebral e tudo mais, que faz com que a criança não tenha uma percepção real. Lá pelos quatro anos que nós deveríamos, assim, estar permitindo um pouquinho mais de amplitude, mesmo porque a criança nesse período, ela também, ela tem um processo de dificuldade de distinguir aquilo que é imaginário daquilo que é real. Ela vive num mundo muito fantasioso ainda. E ela vai ter dificuldade, por exemplo, quando ela lida, antes aí dos quatro anos, né, com jogos, jogos de luta, morte, coisas que nós devemos ter muito cuidado e, se possível, até evitar de distinguir o que que eu posso realmente aplicar na vida e o que que eu posso aplicar nesse mundo virtual se eu não consigo fazer essa separação. Então, o ideal é que antes dos dois não tenha contato. E, aos poucos, isso vai sendo introduzido de uma maneira acompanhada e ali, realmente, com responsabilidade dos pais, né? Agora, a doutora, a Nádia, usou uma palavra interessante. Ela falou, o ideal, mas e o real? Doutora Adriana, a gente tem visto muitos bebezinhos que aprendem quando tem controle ali da mãozinha, já mexendo em dispositivos digitais o tempo inteiro. Existe o ideal, existe o real. Quais são os erros mais comuns que os pais cometem introduzindo ou permitindo que essa criança tenha acesso a esses eletrônicos? Cada vez mais cedo, né? Sim, hoje é difícil dizer porque o real está se confundindo com o virtual. Você está on, dizem que você está on o tempo todo, você não está mais off. Agora estou off ou estou on. Não. E os pais, eles têm um pouco de dificuldade até de impor limites, porque hoje em dia as crianças utilizam a internet através dos smartphones. Eles estão com os celulares o tempo todo. Você não precisa de mais de um computador na casa para fazer esse acesso. Exatamente. Os pais, existem os aplicativos, as ferramentas de controle que os pais podem sim monitorar seus filhos e ir dando liberdade, como você disse, como a Nádia disse, aos poucos, né? Conforme a idade, conforme o amadurecimento, os pais vão liberando um pouco mais de acesso. É muito complicado porque os pais, não tendo muito conhecimento da tecnologia, eles acabam confiando que os filhos estão vendo só os desenhinhos, só o que é de bom e que não há nenhum mal nisso. Mas eles têm que ser conscientizados também, é preciso haver uma educação digital dos pais, dos avós, dos filhos, dos pequenos todos, da sociedade em geral, dos educadores, para saber os riscos, para uso consciente, ético e responsável da internet, conhecendo um pouco até, eu digo, da legislação de uma forma pedagógica. Então, porque a gente está sujeito, quando a gente pensa em riscos, desde uma idade tão tenra, porque a criança normalmente não tem maturidade para escolher o conteúdo e também para se responsabilizar por aquilo que ela está produzindo digitalmente também. Então, a gente está muito exposto quando a gente faz esse uso sem um certo limite ou sem uma certa moderação. Queria entender, você falou de três coisas importantes, o uso ético, responsável, e consciente. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existem riscos reais, muito embora o contato ali seja todo virtual, mas existem riscos reais que as crianças sofrem ao ingressar sem maturidade, por exemplo, no mundo virtual. Sim, e hoje, como a Nádia falou com os jogos, hoje eles podem se conectar com o mundo todo e jogar com pessoas de outros países, não é? E às vezes eu conheço pessoas que têm... Se envolver. Se envolver, exatamente. Eu conheço crianças que têm amigos de outros países que até batem papo e conversam sobre as questões da vida. Pessoas que eles nunca viram. Isso parece loucura, não é? Ou seja, tem influência de terceiros aí entrando dentro de uma casa que antes era controlada ou era mais ou menos conhecida. É um risco. É um risco. Tanto para o bem quanto para o mal, é um risco. Os pais devem estar atentos, devem dizer aos filhos, olha, aquela história, não fale com estranhos, não existe mais. Não fale com estranhos. Não existe mais, porque nos jogos você interage com estranhos. Então, você tem que ter os cuidados, os princípios, os valores da vida não podem ser esquecidos, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. O cuidado com a pedofilia, né? Com a imagem, exploração. Então, os pais devem estar mais do que antes, agora muito mais atentos. Por isso a importância do que a doutora Adriana falou aqui, olha, educação digital não é só para o seu filho, não. Antigamente, na minha época de menina, as crianças eram estimuladas a ir para uma escola de computação. Não sei se vocês se lembram disso. Se você se lembra disso? Curso de datilografia, meu pai fez, mas escola de computação. Hoje, não. A educação digital precisa ser para mim, para você, para o seu filho, para a vovó, porque todo mundo faz uso e pode estar fazendo uso de maneira, a gente usou a palavra certo ou errado no começo, mas de maneira prejudicial. Vai prejudicar sim. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa só para dizer para você o que vai usar para o suco de manga com cenoura. É bem simples, eu vou usar duas mangas, duas cenouras, 600 ml de água, limão e mel. É só isso que vai na nossa receita. Eu estou adiantando aqui enquanto a gente vai conversando. Vou usar também meio maço de hortelã, esqueci, gente. Mas, à medida que eu for fazendo aqui, eu repito os ingredientes novamente para você aí de casa. Seguinte, a gente vai conhecer agora a história de uma criança que tem o hábito bastante digital, usa o tempo inteiro. A gente vai conhecer a rotina e como é que isso está impactando na sua vida real. Brincar, eita coisa gostosa da infância. E tantas brincadeiras vêm em nossa mente, não é mesmo? Mas a turminha de hoje inclui a tecnologia nesse processo. Olha quem está aqui comigo, o Luca e o Henrico, meus amigos. E o Passarinho Verde me contou que vocês gostam de internet, é verdade? Sim. Bastante? Uhum. E você, o que mais você gosta de fazer com o tablet, o celular? Você gosta de assistir alguma coisa, de jogar? O que você mais gosta? É, de assistir vídeo no YouTube. E você gosta mais de assistir ou mais de jogar futebol? Jogar futebol. Ah, então está ganhando. Você também gosta mais de assistir ou mais de jogar futebol? Jogar futebol. Mas não adianta negar que essa geração mais nova sabe mesmo mexer com tecnologia. Por exemplo, eu vejo em casa, nós não precisamos ensinar nada para eles, né? Eu não lembro de sentar do lado deles e falar, ó, para entrar nesse site é assim, para mexer no WhatsApp, para fazer uma filmagem, né? Pelo contrário, eles acabam ensinando muita gente, né? Assim como aconteceu em várias famílias, na casa da Tatiana e do Fábio não foi diferente. Os próprios pais apresentaram a internet para os filhos pequenos. No início, eu acho que a gente estimulou muito, né? Porque a tecnologia facilitou o nosso dia a dia. Eu lembro que a gente não conseguia sentar para comer, até que a gente descobriu que se colocasse um videozinho para eles, eles deixavam a gente comer em paz, tranquilo, né? E sempre a gente dava primeiro o alimento para eles e depois a gente sentava para comer mais tranquilo. E isso até me deixou com receio, sabe? Porque depois eu parei para pensar e falei, será que isso é bom? Mas então surgem as preocupações. Nós temos uma preocupação de, de repente, saber o que eles estão acessando, né? Pelo menos essa é a minha principal preocupação. É, Fábio, realmente isso é preocupante, mas a solução é encontrar equilíbrio. A gente tem sempre procurado colocar limites de tempo, né? Então se a gente percebe que está extrapolando, passou de uma hora, talvez uma hora para a gente às vezes é até muito, a gente já pede para sair, para brincar, para comer, para tomar banho ou fazer as atividades, porque se deixar eles não fazem nada, né? As dicas são muitas, mas na prática o desafio é grande. Eu faço que é uma tarefa muito difícil, porque a gente não consegue estar o tempo todo, olhando o tempo todo. A internet é muito rápida. É o que eu falo, a gente acaba às vezes abrindo a porta para o mundo, né? Para uma criança de sete anos, de seis anos, e que a gente sabe, às vezes assim, algumas vezes a gente consegue controlar, mas e se de repente a gente soltar a mão e não perceber? A gente perde, né? Olha aí, a gente vê aí que talvez a história que a gente acabou de assistir não é uma história só aqui da televisão, não. Pode ser uma história real acontecendo dentro de casa. E eu queria saber o seguinte, Nádia, como é que a gente faz para identificar, para definir se a criança está viciada já ou não? Bem, a gente pode analisar o próprio comportamento dela. Ela é uma criança que ainda tem uma vida social, de ir para a terra, está com os outros coleguinhas, ou ela prefere o isolamento com o smartphone, o tablet, ou seja lá o computador? Também, dependendo da quantidade de horas que ela fica, ela vai ter uma propensão para a dor de cabeça, ansiedade, às vezes até mesmo depressão, porque você para de ter um convívio natural, até mesmo com a sua família, com os coleguinhas, você fica focado naquilo que é virtual e às vezes até chegou a absurdo de eu me comunicar com a família através do smartphone e do tablet dentro da própria casa. Mãe, estou com fome, você já fez a janta? Exatamente, nós estamos chegando, infelizmente, em algumas situações a esse ponto. E aí entra o papel necessário da família de ser um ponto de equilíbrio, mas veja, eu só ofereço aquilo que eu tenho. Então o pai, a mãe, irmãos, vovó, tio... Não devem ser viciados também. Não devem ser viciados, eles precisam buscar esse equilíbrio para despertar isso em casa e ajudar a criança sempre a analisar tudo o que ela está assistindo, trabalhando, de forma crítica. Vocês conseguem pensar em outros, não sei, doutora Adriana, de repente conseguem pensar em outros parâmetros, ou medidores que a gente fala, opa, isso aqui é um sinal que está gastando muito tempo, está viciado, está dependente. Desempenho escolar. É, é o que a gente está conversando agora. Primeiro, é ele dizer, eu não sou viciado. Não admitir. Não admite que é viciado. Ele vai ao banheiro com o celular, ele anda o tempo todo com o celular. Tem o número de horas permitidos por dia? Não, não existe isso. Existem recomendações, mas recomendação sempre fica o quê? A critério da família decidir. Então, por exemplo, se eu vou falar de uma criança, ali até os seus 10 anos, na verdade, uma hora já seria mais do que suficiente, só que as pesquisas apontam que as crianças de 2 a 5 anos têm ficado próximo das 4 horas e de 6 a 11, mais de 10 horas. Gente, essa conversa está aparecendo, sabe aquela instrução, aquela informação nutricional de por trás dos biscoitos fechados? Recomendação diária, dois biscoitos. Quem que come dois biscoitos quando pega um bolão? Exato. É impossível essa uma hora aí. Essa é uma hora, de que jeito gastar? Vamos pensar assim, a internet não é uma coisa totalmente ruim. Aliás, ela é uma coisa muito boa. Talvez você esteja assistindo Vida e Saúde hoje graças à internet. E eu aprendi muitas coisas legais na internet. Tem gente que é formado, que é HD em, sabe criar orquídeas, cultivar orquídeas. Tem coisas muito boas disponíveis. Eu amo assistir vídeos musicais, musicais do mundo todo. Do mundo todo. Quando é que a gente ia poder fazer isso? Alguns anos atrás. Vamos falar, como é que a gente faz para manter aí o bom convívio e ainda usar a internet com... Vou tentar falar, doutora Adriana. E você grava aí, gente, com responsabilidade, com ética e com consciência. Destrincha isso para a gente, por favor. Os valores morais, os princípios familiares não podem ser esquecidos. E nós temos, nós como pais, temos que sempre lembrar os filhos da responsabilidade de não fazer mal ao outro. Porque poderá responder o filho se menor como ato infracional e ainda os pais podem responder civilmente, penalmente. Os pais podem ser condenados a pagar uma indenização para aquele que sofreu o prejuízo. Se os pais se conscientizassem nisso, também iam ficar talvez mais preocupados em conscientizar seus filhos a não fazer nada de errado na internet. Não xingar o amiguinho ou aquele que ele não gosta. E isso a gente aprende no real também. Então, quer dizer, se não tem a formação do valor em casa, a criança não é porque ela vai se comportar virtualmente de uma maneira diferente da que ela se comportaria no real ali, né? No convívio na escola, na igreja, entre família. Então, precisa haver uma base, princípio, valores bem formados. Que a família dá, a escola ajuda, a igreja ajuda, o Estado ajuda, mas é uma coisa muito peculiar ali da família. Mas, depois, ela precisa aprender a se comportar também com decência. Sim. Virtualmente. É. E um detalhe interessante que nós podemos estimular os nossos filhos a, na internet, ajudar o próximo. Sim. Ajudar quem está sofrendo, oferecer ajuda. Tem um monte de corrente do bem. Do bem, exatamente. Muita coisa boa. Através da internet, os nossos filhos podem aprender outras línguas. Olha, tem coisas maravilhosas, outros ensinamentos, muito bons para o crescimento cultural, educacional. Então, mas sempre conscientizando que a internet deve ser usada para o bem, sempre para o bem. Se há alguma dificuldade, por exemplo, do que selecionar, entra novamente aí os pais, as pessoas que são responsáveis para ajudar a ver aquilo que está por aí à tona e o que pode ser selecionado. Mas os pais precisam daquela educação digital de novo, né, doutora Andrina? Se não, não vai ter essa pegada. E sempre olhar aquele, o guia de classificação indicativa. Legal. Das idades, né, com qual idade meu filho pode jogar esse jogo, assistir a esse programa. Levando em consideração o que vocês estabeleceram de valores aí, nem sempre a classificação indicativa, quer dizer, ela não vai levar em conta os seus valores religiosos. Então, você pode se pautar, mas não 100%. Tem que ir ali, ver se aquilo está de acordo com o que vocês acreditam em casa. Então, você percebe que nós estamos numa era em que os pais têm que estar, assim, mais atentos. Em todos os aspectos. À frente, viu, gente? À frente dos filhos. Olha, para o nosso suco eu estou colocando manga, agora cenoura picada, suco de limão, hortelã e mel. É tudo que a gente vai usar com um pouquinho de água. Queria saber o seguinte, Nádia, na prática, no dia a dia, como é que a gente consegue, que sugestões você tem para a gente usar a internet com sabedoria, com moderação e que outras atividades você propõe para os pais que estão nessa transição, que já perceberam que em casa está se usando muito eletrônico e querem diminuir, querem colocar o pé no freio para essa atividade. Que propostas você sugere? Primeiro, analisar a faixa etária que essa criança tem. Tá. A partir da faixa etária é muito importante para definir o que ela vai ter acesso e o que ela não vai ter acesso. E juntos, também podem ali estabelecer. Ah, serão jogos. Vamos verificar o que tem de conteúdo desses jogos, porque às vezes existe muita coisa que é gratuita, é free. Mas isso não quer dizer que tem qualidade. Às vezes vale a pena investir num aplicativo que é pago, mas eu tenho certeza do que vai ser oferecido ali para o meu filho. Conteúdo seguro. Conteúdo seguro, que já vai respeitar também a faixa etária que ele vive. Nessa parte de transição, é muito importante que a família também esteja acompanhando. Tempo de qualidade. Legal. Aí eu tenho tempo durante a semana. Tá, no final de semana eu consigo sentar um pouquinho, verificar o que eles estão assistindo, trocando uma ideia. E aí, por que você está gostando desse jogo? Por que você está gostando desse aplicativo? Assistir junto. Se envolver. Assistir junto. Se envolver. E definir a quantidade de tempo. Como nós estávamos dizendo, existe aquilo que é ideal. É claro que o real às vezes não está nisso. Se a criança já está usando demais, vamos propor algumas atividades reais. Por que não? Por que não? Que sejam interessantes, porque os jogos são interessantes, os vídeos são maravilhosos. Com certeza. Você tem que competir ali a altura. Competir a altura. E aí vem essa questão, porque o mundo virtual é lindo, é cheio de cores. E no real eu vou ter isso? Então, passeios, jogos entre família, jogos às vezes de estar ali em volta da mesa, tabuleiro, perguntas, jeio de mímicas. Coisas que as crianças gostam. Tem que ser divertido. O pai com a bola, a mãe brincando de boneca com os filhos, por que não? E você vai acompanhando esse desenvolvimento, quem já é ali o adolescente, né? Está junto, vendo as redes sociais, trocando ideias. Eu, por exemplo, com a minha filha, a gente troca papo, conversa. Ela está desenvolvendo um vlog. Nesse vlog eu sempre dou a minha opinião. Olha, isso dá, isso não dá. Vamos lá. Como é que é o vlog dela? Como é que chama? Coisinhas da gente. Coisinhas da gente. Coisinhas da gente. Legal. E é algo que você tem ali, como estar acompanhando. Mas eu sempre digo, o importante não é a quantidade de tempo que você leva com eles. O melhor de tudo é a qualidade desse tempo. Exatamente. Muito bem, gente. Olha, eu vou finalizar aqui o nosso suco e a gente vai provar. Lembre-se que o real é tão importante quanto o virtual. A gente pode até aprender a fazer uma receita dessas no virtual, mas se você não beber, não provar, não tem graça nenhuma. Então o real é super importante. E é no real que a gente vive, que a gente existe de verdade, né? Tá pronto o nosso suco. Eu podia até mudar o nome desse suco pra suco beta, porque olha que lindo. Beta caroteno tá imperando aqui, tá alaranjado, tá um suco colorido. E eu espero que vocês apreciem, meninas. Doutora Adriana, você tem uma dica final pros pais que se veem muitas vezes perdidos contra esse conteúdo, mas que sabem que tem responsabilidade, que precisam tomar as rédeas da família e ser felizes também nesse assunto? Olha, os pais não podem se esquivar. Alguns, por conta de não ter esse conhecimento da tecnologia, eles ficam distantes, sendo que eles têm que fazer o contrário. Negação não vai resolver o problema. Negação não vai. Então, se ele tem dificuldade com a tecnologia, busque algum curso, busque se informar a respeito das ferramentas de controle, pra monitoramento dos filhos. Muitos dizem assim, ah, mas os filhos têm, mesmo crianças, têm direito à privacidade. Não, a privacidade tem os seus limites. Precisa ser vigiada pelos pais. Precisa, porque por conta da proteção mesmo dos menores, o pai precisa, os pais precisam monitorá-los, né, e saber com quem eles estão conversando. Para o benefício dos filhos. Exatamente, para a proteção e segurança dos filhos. Então, é hora, é urgente os pais entrarem neste problema, assim, não como um problema, mas como uma solução. Um parodinho, obrigada. A solução para desvendar esse mundo novo que é a internet, né? É isso aí. Na internet, nós vamos e voltamos, mas nós precisamos ir e voltar com segurança. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente encerra aqui experimentando esse suco gostoso. Hummm. Muito bom. Vocês gostaram? Hummm. Super saboroso. Faz aí na sua casa e conta pra gente como é que saiu o seu. Obrigada pela companhia, que Deus te abençoe, que você faça esforços, seja presente, se faça presente na educação, no cuidado, no carinho com seus filhos, através desse assunto também. Cuidando, entendendo, aprendendo sobre educação digital, sobre a era digital. E que Deus vai abençoar os seus esforços. A gente se encontra no próximo programa. Fica com Deus. Tchauzinho. Fica com Deus.